Todo mundo gosta de estar bem cheirosinho e bem perfumado, né? Mas sempre bate uma dúvida na hora de escolher a fragrância certa. Você sabia que a ocasião em que será usado e o tipo de pele fazem toda a diferença? Na hora de definir o seu perfume, faça uma olhada nas dicas. Todos gostam de estar bem perfumados. As fragrâncias são as mais diferentes. E com tantas opções, escolher um perfume ideal se torna uma tarefa difícil. Mas existem alguns elementos que podem definir a escolha. A ocasião e a cor da pele são fundamentais. Ocasião e a cor da pele faz com que você escolha o perfume ideal. Cada pele reage diferente. As peles morenas geralmente são mais oleosas. Por isso a fixação delas são maiores. E as peles claras, nem todas são ressecadas. Algumas oleosas também. Mas as mais ressecadas, geralmente o perfume tem uma fixação menor. E evapora mais fácil o perfume em uma pele mais clara. Aí temos umas dicas para as peles morenas. Os perfumes cítricos, florais e orientais. E para as peles claras, os perfumes amadeirados, florais e orientais. Na hora de escolher, é preciso também estar atento a duas características. Parfum e toilette. O parfum possui maior concentração. Por isso a durabilidade é maior. E na hora de aplicar o perfume, fique atento às dicas. Os melhores pontos para passar o perfume é onde a circulação sanguínea pulsa mais. Na nuca, atrás das orelhas, no pescoço, nas dobras dos braços e no pulso. Na roupa não é indicado, porque o contato do odor da roupa com a fragrância pode alterar o resultado do perfume. Então por isso que não é indicado passar na roupa e sim na pele. E para cada estação, existe um tipo de fragrância ideal. Existe um tipo de fragrância para cada ocasião. As essências cítricas são indicadas para as estações mais quentes. E assim como as essências orientais, caem melhor nas estações mais frias. Para manter o seu perfume, algumas dicas são essenciais. Evite provar mais que três fragrâncias no mesmo dia. Porque é provável que você confunda o cheiro e não consiga definir o perfume que você queira. Leves e refrescantes você pode usar durante o dia. Fortes e encorpados, mas à noite. Jamais coloque perfumes antes de se expor ao sol. Pois trata-se de um produto químico, que pode agir como sensibilizante e manchar a pele. O local ideal para guardar o seu perfume é dentro da caixa ou num lugar escuro. O banheiro não é indicado, porque oscila muito a temperatura e pode alterar a fragrância do perfume. E o perfume, se bem conservado, ele pode durar até três anos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!